Galera, é o seguinte, o trailer da Viva Negra saiu ontem, a gente já fez reação, a gente já fez análise, tudo, todos os segredos que o trailer mostrou pra gente Fizemos um vídeo ontem e está maravilhoso Só que assim, como todo bom trailer que sai, todo qualquer conteúdo que sai, tem brechas pra gente criar teorias e os fãs começam a surtar sem saber o que pensar Bem, somos fãs, a gente surta e cria teoria, é, é isso que a gente faz Você tinha um trabalho, só um Se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, a gente vai pra CCXP, vai ter muita coisa nova por lá e a gente vai trazer tudo aqui no canal pra vocês assistirem Então se inscreve no canal pra não perder nada que a gente vai trazer Porque é o seguinte, o trailer aí da Viva Negra trouxe várias perguntas pra gente Que época acontecerá? Eu vivi muitas vidas, mas estou terminando do meu passado Bem, temos vários momentos nesse trailer que tem várias épocas Como até mesmo Budapeste, que a gente acabou falando no vídeo anterior Que mostra provavelmente o que vai acontecer em Budapeste Finalmente Finalmente, porém é o seguinte, também mostra o Taskmaster com o arco E é, vamos lá pra teoria mais insana Uma coisa é certeza Vai ser uma reunião Como o filme da Viva Negra vai mostrar o que aconteceu em Budapeste Vai mostrar o Taskmaster e ele estava com o arco e flecha Tem pessoas falando que era o Clint Barton, o gavião arqueiro Que ele, na verdade, ali era o Taskmaster Só que calma, calma lá, calma lá, calma lá Você pode achar isso meio esquisito, meio louco, meio doido Mas não, pode ter uma razão pra isso tudo Como vai mostrar Budapeste Temos aquela conversa que eles tiveram em Vingadores 1 Que eles acabam falando o seguinte Nós se lembramos de Budapeste de uma forma bem diferente Parece até que estamos em Budapeste outra vez O que eu lembro de Budapeste é bem diferente Provavelmente porque eles estavam em lados opostos Naquela guerra em Budapeste No que aconteceu em Budapeste A cor da fotografia, a coloração, o estilo da imagem Que acontece naquele close de Budapeste Também nessa perseguição de carro Onde aparece o Taskmaster É muito parecida São idênticas e são iguais Ou seja, acontece na mesma época O que é que eu fico imaginando Se eles estavam em lados opostos Eles se lembram de coisas de formas diferentes Por que não, nesse exato momento O Taskmaster, na verdade, ser o próprio gavião arqueiro Eu não julgo as pessoas pelos seus piores erros Talvez devesse Você não julgou Só que pra esconder a sua identidade Lembrando que o próprio General Ross Que aparece no trailer Está com uma aparência muito mais jovem Da aparência de guerra civil Ou seja, é algo que aconteceu antes Talvez algo que aconteceu na mesma época que Budapeste Ou seja, o Clint Barton Como Taskmaster Trabalhava para o General Ross Que estava buscando e procurando E tentando capturar a Viúva Negra Então se a gente pensar aí Tudo se conecta O agente Barton foi enviado para me matar Mas tomou outra decisão Agora, indo para o presente De acordo com o filme Temos outro Taskmaster Que vai estar lutando contra o Guardião Vermelho E esse sim, na verdade É um outro cara Que realmente consegue copiar as habilidades de luta De todas as pessoas O verdadeiro Taskmaster E sim, ele é outra pessoa Que não é o gavião arqueiro Vamos supor, ele pegou o manto Assim como o Falcão vai pegar o manto do Capitão América Só que eu acredito Aí já, cara Esse Taskmaster Na verdade Vai ser a Dama de Ferro Que vai estar meio que Sendo agente dupla da Viúva Negra Vai fazer todo um sentido para a trama A Natasha vai ficar bolada E vai fazer toda uma conexão Um plot twist Que vai explodir a tua cabeça É isso que a gente acredita nessa teoria Terão dois Taskmasters O primeiro, no passado É o gavião arqueiro E o segundo, no presente Que consegue copiar a habilidade de outras pessoas É a Dama de Ferro Que vai ser agente dupla Trabalhando ao mesmo tempo Para a Viúva Negra E ao mesmo tempo Para o cara que comanda Toda a organização das Viúva Negra Fala aí o que você acha Fala a sua teoria De quem pode ser o Taskmaster Se você acredita ou não Se é o gavião arqueiro Nessa primeira parte No passado Lá em Budapest Faz todo sentido que a gente falou Bom, eu acredito que o gavião arqueiro Pode aparecer O ator até mesmo Retweetou o filme no Twitter Então Chances há Se inscreve no canal Que já já vai sair vários vídeos E isso é tudo pessoal Tchitiká Tchitiká